Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, aê! Qual é a música que a gente vai cantar agora, Rogério? Passeia na floresta, me pôr, para Davi, que o lobo não vem, tá pronto, seu lobo? Não! Você estava vindo o quê? Vestindo a roupa, Rafa, veja o Rafa, calça, não, calça, não, calça, o sapato, vamos passear, amarra, amarra, pronto? Vamos passear na floresta, me pôr, para Davi, que o seu lobo não vem, tá pronto, seu lobo? Não! As crianças aprendem quando estão cantando, imitando e criando sons. A música é uma linguagem mediadora de relações e interações com a natureza e a cultura. Lá vem o trem, é o trem das frutas. Lá vem o trem, é o trem das frutas. O que ele tem? Banana! O que ele tem? Peixinha! O que ele tem? Uma! O que ele tem? Goiaba! Qual é a fruta que você gosta? Milão! Bananinha! Qual? Galinha! Cadê a banana? É essa? É! Não, é essa! Ah, é! Essa daqui é a banana? Muito bem! Agora a Júlia vai escolher o livrinho dela, certo? Vai lá, Júlia, pegar o livro que você quer. Eu quero de rato! Conte histórias e leia livros para a sua criança. Isso é importante para a ampliação do seu vocabulário e para o desenvolvimento da linguagem oral. Totó e Brede foram passear. Aí, Totó falou assim para o filho. Filho, não corra, porque senão você vai cair. E aí, Totó saiu correndo, saiu correndo e fez o quê? Bateu. Aonde? Na pedra. Na pedra. E ele tropeçou e caiu. Pão! O que foi que o pai disse? Bateu no joelho! Eu te disse! Bateu no joelho! Bateu no joelho, aí, ó. Aí ele continuou, continuou. Aí, filho, não corra, cuidado. Aqui tem um buraco. E tem uma cobra. E tem uma minhoquinha aqui, ó. Com a cabecinha para fora, a cobra, né? Aí ele sai, corre, sai, corre. Você viu o quê? Escorregou! Aí ele falou, escorreguei. Não foi? Escorreguei, papai. E aí o pai disse o quê? É vida juíce! Tchau! Tchau!